Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nossa aula hoje de língua portuguesa, nós vamos rever os gêneros textuais, carta e bilhete, tá? Mas essa carta aqui, a gente vai fazer a carta do Papai Noel, tá? Quem é que já escreveu, quem é que ainda vai escrever? A gente já lhe trouxe alguns desenhos para fazer uma carta de Natal, tá bom? Para o Papai Noel. Então, esse é um modelinho, tá? A Tia Lê pode enviar para vocês quem quiser imprimir, mas assim, lógico, com o desenho de vocês, né? Pode se inspirar nesse desenho para fazer a de vocês. Tem uma outra aqui, ó, que é só a roupa do Papai Noel, tá vendo aqui com o cinto? Aqui, pessoal, tem linhas, tá? Aqui não tá dando para ver muito bem, que saiu bem clarinho, mas tem linhas aqui. Aqui, ó, é como se fosse a folha do caderno mesmo, tá? Aqui, ó, no corpinho do Papai Noel, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês um modelinho de carta que tem aqui, ó. Eu achei tão legal. Querido Papai Noel, quero te contar algumas das coisas realmente boas que eu fiz este ano. Aí, escreve, né, que foi que fez de bom. E também quero te pedir alguns presentes nesse Natal. Listinha aqui. Espero por você. Um beijo. Encerrou a carta aqui. Aí, tem um outro modelinho, olha só. Querido Papai Noel, meu nome é... Nananana, tenho tantos anos. Este ano, fui uma criança super boazinha e muito comportada. Bom, quase sempre. Olha só, uma coisa muito legal que eu já fiz. Por isso, eu gostaria de ganhar nesse Natal. Escreve o que eu gostaria de ganhar. Muito obrigada. Prometo que vou continuar me esforçando para ser uma boa criança. Com carinho. O nome da criança. Ah, dê um abraço bem grande nas renas por mim. E aí, pessoal, olha só que legal. Não bastando a carta. Olha só, o certificado de bom comportamento. Papai Noel vê que vocês ficaram joia. Confira esse diploma A, né? Coloca o nome de vocês. Por excelente desempenho durante o ano de 2020. Nos quesitos abaixo. Comportou-se bem? Respeitou a mamãe e o papai? Foi bem na escola? Alimentou-se direito? Compartilhou seus brinquedos? O que a gente não está podendo agora compartilhar, né? Dessa forma, eu, Papai Noel, comunico o quê? Merece um presentão. Aí, aqui. Pais ou responsáveis assinam. Papai Noel assina. Polo Norte, dezembro de 2020. E aí, eu trouxe o bilhete, né? Também que a Tia Leflor dos Gêneros Textuais. Chegamos ao final do ano. Muitas alegrias, conquistas, desafios aprendizados. A você, minha querida criança, a quem eu ensinei, mas com quem muito aprendi, o meu muito obrigado e a minha saudade. A vocês, pais e responsáveis, o meu carinho e o desejo de que tenham um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações, saúde e paz. Recebam o meu afetuoso abraço. Tia Le. Tá bom? E aí, eu tenho uma outra mensagem ainda pra vocês. Continuando com os gêneros, né? Mais um bilhetinho, né? Para a família. Querida família, sem vocês esse ano não teria sido possível. Quero demonstrar através desse simples recado a gratidão que tenho por cada um de vocês que tem ajudado a educação das crianças a acontecer. Vocês são a peça-chave dessa união. Meu muito obrigado. Tia Le. Tá? Desejo tudo de melhor na vida de vocês. Esse ano foi um ano atípico, foi um ano de aprendizado e vocês foram fundamentais, tá bom? Um beijo pra vocês, para os alunos. Fiquem com Deus.